Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! Banda Show! Oh! Banda Show! Agradecimentos. Agradecemos primeiramente a Deus pelo dom da vida aos alunos, pelo empenho aos pais dos alunos, pela confiança e a Prefeitura Municipal de Itajuíbe e ao prefeito Leuta Capoeira. Ao padrinho da banda Matheus Malha, ao vereador, ao estrela, ao supermercado, a Ana Pipe Deira, a F.C. Crédito do amigo Fábio Belício e ao supermercado. Mensagem. Antes de tudo, fé. Depois, tudo, depois de tudo, gratidão. Com vocês, pra vocês, foi muito em julgamento. Oi. Boa noite. 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 Boa noite.